Métome partícula de gota d'água, que corre solta por entre lisos seixos, Na volúpia impetuosa e cálida de tuas curvilíneas formas suntuosas, Prenhes de diânico perfume doce e lácteo. Percebo-te como Renoir o faria, com os mesmos olhos amantes, mirando-te cada detalhe. Vejo brisa alegrar-se ao tocar teus cabelos, em carícias deveras sutis e lascivas. Lascivos também os teus olhos, num querer silencioso e imperativo. Sacro, enlace, fulgurante e belo, caricata forma de Beltane vivo. Albo-dorso, véu-atlante, qualquimera e fera dona de carícias e antítese em terra. Ela encerra em seu dorso o universo. Verso uno de aroma imperecível. Traz os traços femininos do indizível em sabores e tons de cor de pele. Em curvas, linhas de golpe encantadora, sou um sátiro a cantar-lhe a corte. Sou poeta tentando definir-te. Eu sou filho da carícia e do açoite. Débora-lhe a corte. É a corte. Obrigado.